Bom dia, boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 22 de janeiro, 2011, sábado. O verdete é 1817, quatro páginas, 42 logias e 18 máximos. Chamo a atenção para o detalhismo que tem 12 máximos. O tema, criação do sucessor. A especialidade, evoluciologia. Definição. A criação do sucessor é o ato de a pessoa responsável por determinada atividade criar, formar ou nomear a personalidade para suceder ou substituir as próprias funções do cargo a partir do fato de ninguém humano ser eterno. A criação da sucessora, a transitoriedade da vida humana, o âmbito definido das responsabilidades da mini-peste humana, autoconsciente do maximecanismo multimensional e interassistencial. A relevância da inteligência da mini-peste humana, lúcida, desempenhar as próprias funções sem exorbitâncias, prepotências, ações autocráticas ou totalitarismos. As passagens das funções pessoais, as transferências das responsabilidades, não podendo significar irresponsabilidades. Eu li apenas um pedaço aí da parafatologia. Da fatologia. Agora, os empreendimentos e a governança maior do maximecanismo multimensional e interassistencial, as atividades superiores da reurbex terrestre em andamento. O périplo natural da consciência autolúcida, quanto a ressoma, dessoma, intermissividade e re-dessoma. Na argumentologia, nós temos sucessões. Oito categorias de sucessões ou formações de sucessores ou sucessoras, substitutos ou substitutas, continuadores ou continuadoras, de modo geral, no âmbito dos empreendimentos intra e extra físicos. Na remissologia, destacamos 15 verbetes entre os 15. 5 verbetes entre os 15. Autopromoção evolutiva, continuismo consciencial, defasagem evolutiva, devir e heteropromoção evolutiva. Agora, a frase enfática. A criação ou formação do sucessor ou sucessora das tarefas proexológicas desenvolvidas pela consciência lúcida, depende, antes de tudo, das orientações do maximecanismo interassistencial. Como encara você a possibilidade de formar sucessor para os próprios empreendimentos atuais? Há necessidade de tal providência? Prevê hipótese de tal ocorrência? Agora, pergunte-se. Gostaria de saber quanto tempo o senhor leva entre a hora que deita e o desdobramento astral? A primeira coisa é a seguinte, isso varia infinito. E eu, por exemplo, só faço hoje projeção quando tem algum motivo lógico de trabalho assistencial. De modo que eu não estou por conta da projeção, não, porque senão eu não faço nada aí sobre a esclopédia. Agora, isso aí varia demais. Quase sempre eu tinha até uma vírgula de monitório para fazer a projeção. Então, eu já sabia antes o que é que eu devia fazer. A maioria dos meus caras são assim. Chega num ponto que a pessoa fica veterana dessas coisas. E outra coisa, a minha técnica é decúbito dorsal. É tanto que se eu fico em decúbito dorsal, quase sempre eu desconhecido logo. Outra, estou participando do curso prático da tridotação, realizado pela CINVEX, na cidade do Rio de Janeiro. A biografia estudada é de Leonardo da Vinci. Muitos alunos se identificaram com o artista ou com a época em que ele viveu, inclusive eu. Gostaria de saber se o senhor já encontrou essa personalidade projetada ou não. Se Cia está acompanhando os estudos da Conscienciologia, não. Eu não tenho nada a ver com o da Vinci, certo? Eu, para mim, ele está, às vezes, até ressomado, não sei. Pessoas conhecidas e desconhecidas, homens e mulheres da família também, me procuram para desabafar problemas de toda a ordem, até os namorados que tive. Eu me vejo com domínio energético e meu parapsiquismo com auto-culpa e baixa autoestima que me predispõem ao auto-assédio e ao hétero-assédio. Faço força para manter minha ressex e há um ano estou sem dupla e totalmente sem prospecção de arranjar um. Quero assentar toda a minha vida para iniciar a TENEPSE com segurança. O que significa ser a tratora de desabafos? Dentro do contexto da ProEx que devo seguir e de que forma posso assistir de maneira mais cosmoética e correta dentro dessa minha realidade e ainda precisar de assistência também. Pense que seja pelo exemplarinho que já alcancei, depois do início do processo de ressex. Não há dúvida que é isso mesmo. Mas, escuta, se uma pessoa for esperar para virar santo ou serenona para ajudar os outros, ela não vai ajudar nunca. Tem que começar é agora mesmo. Você acha que eu falo em assistência a coisa toda e eu não tenho defeito nenhum? Eu estou cheio de trafares. Eu tenho uma teca de trafares grande, maior que a média por aí afora. Faz parte disso, é a mesma coisa. Agora, eu trabalho. Mesmo assim, não quero saber. Geralmente existe um princípio na interassistencialidade. O menos doente assiste ao mais doente. Pronto. Isso aí já explica tudo o que nós estamos falando aqui. De modo que você se prepara, honra a sua posição e os amparadores já estão trabalhando com você. É lógico, está na cara, que eles estão já encaminhando esse povo para você já trabalhar. Agora, olha o manual da Tenebs. Pensa nisso. Seu processo agora é o manual da Tenebs. Gente, hoje eu quero dizer para vocês que hoje é o sexto ano, o sexto aniversário da Unicim. Dia 22 de janeiro. Sexto aniversário. Existe aqui um CCCI newsletter. Ano 6, no 24 de janeiro de 2011, que acabou de sair. O Nessa melhora a Unicim. Se tiver perfil, disponibilidade, participe dela. De modo que o negócio é seríssimo e bravo. A Unicim é uma das coisas mais serias que nós temos. E esse informativo eletrono da Unicim está ótimo. É especial. Se alguém quiser ver, está aqui. Aqui também eu tenho uma listagem da equipe da Unicim de 2011. O secretariado e os coordenadores dos conselhos da Unicim. Ainda tem alguns para ser preenchidos. Os secretariados são dez. Já tem oito já preenchidos. Tem dois que ainda não estão. De modo que informar para integrar. CCCI newsletter. Informativo eletroeletrônico da Unicim. De modo que alguém quiser ver, está aqui. Vale a pena ver. Hoje é o aniversário. Sexto. Está bom? Alguém quer falar sobre a Unicim? Faz favor. Bom, está ligado? Está. No aniversário da Unicim, quem ganha é a CCCI. Porque neste momento nós queremos fazer a entrega, simbólica, lógico, porque ainda vai ter revisão, do verbete da Unicim para o Leandro Martins. Não sei onde ele está. Fazer a revisão. É um verbete que começou com sete páginas. Diante de tanta informação que nós temos lá, que eu acho que está assim, pedindo para... Vamos ver o que é que o povo acha. E convidamos todo mundo, parabenizamos aí o pessoal que começou, porque ela realmente é uma IC diferente. Agora, é normal que a junte as coisas na Unicim. Afinal de contas, não estão unindo as coisas? Quem une, junta. Não é? Ao bem o parceiro, une-se. Leandro está? Está ali. Então, a gente agradece aí o esforço de todos os voluntários que passaram e que estão contribuindo para que ela se consolide e faça e cumpra o seu papel de integração e aglutinação das ICs, das ECs, dos condomínios, de todos os organismos conscienciocêntricos da CCCI. Aqui, Leandro, eis o nosso verbete, Unicim, para cumprir nosso objetivo do Código Grupal de Cosmética de ser exemplarista. Muito obrigada. Muito bom. Aniversário. Mas, gente, sobre a criação do sucessor ou da sucessora, como é que nós ficamos aí? Valda. Vamos arranjar um sucessor para o trio parado, dura. É? Tem que arrumar, né? Porque agora, na página 83, as sucessões, né? O número 2, se podia aprofundar. Alto pro ex. As sucessões. Vamos entender bem. Então, são as sucessões. Na administração, o gestor, o CEO e o sucessor na direção da empresa. Na alto pro ex. A sucessão das atividades das cápsulas do tempo do auto-revesamento multi-assistencial. Na família. O pai, o responsável, e o sucessor descendente do núcleo familiar. Maternagem. A sucessão da mãe pela professora na educação formal do filho. Max pro ex. A sucessão da mini-peça interassistencial por outra mini-peça no revezamento intrafísico dos empreendimentos evolutivos. Mini-peça. A consciência recém-dessomada, ressomada, acolhida para ser mini-peça, substituta no máximo mecanismo interassistencial multimensional. Politicologia. A sucessão do governante do país formando o próprio sucessor político. Viúves. A nova esposa sucessora substituta da ex-esposa do viúvo. Agora, às vezes também tem mais ao contrário, tem mais a viúva que fica, então ela arranja um viúvo, para substituir o outro viúvo. Tem isso tudo. Mas o que é que você está... Qual é o problema aí? Essa politicologia aqui é o Lula, que arranjou a sucessora à Rousseff. O número dois... Sim. O número dois é alto por ex. A sucessão das atividades das cápsulas do tempo do auto-revesamento multiesistencial. O que é que significa isso? Isso aí vamos ver agora com o Lodge. O que ele acha? Porque o processo é com ele. É alto sucessão. O Lodge responde. Fala aí alguma coisa aí, só para você defender a sua base. É, o que eu acho que aqui fica bem evidente é a questão da auto-sucessão. Se é o processo do auto-revesamento, é deixar encaminhado para depois dar continuidade. Não é isso? A dúvida é só se era a auto-sucessão. É isso mesmo. O processo do auto-revesamento e auto-proex, não tem jeito. Se você saber aí do Arnidário, o que é que ele está fazendo como cápsula do tempo, se está tudo certo. Não é isso? É. Agora, então, o importante é saber como é que se processa isso. A cápsula do tempo, por exemplo, a questão de... Aquela sua obra-prima, está cheia de macete, para a próxima vida. Você dá continuidade. aviamentos, detalhes sutis, sabe? aquele processo da figura esguia e inconsútil com o que está lá dentro. Agora, Valdo, nunca teve uma oportunidade... Desculpe, Arlindo, dentro disso aí mesmo. Nunca teve uma oportunidade como essa que a gente está tendo, para pensar nesse auto-revesamento... Pensar com calma, comparar. Tem muita coisa para ser estudada. Por isso que, de vez em quando, eu toco no assunto com você. Então, ele é uma continuidade da ProEx, da Outra Vida, com auto-sucessão. Pois é. Agora, por exemplo, nada mais de sucessão da máfia, aquele negócio. As sucessões... Foram presos lá nos Estados Unidos, mais de 100 mafiosos lá. Pois é. 127 mafiosos, eles pegaram. Não é a vez. A porção deles são políticos, sabia, não é? Isso nos estentes, hein? Fora aqueles da Calávia, das ilhas lá da Itália, da Sicília. Agora, Valdo, a tendência nossa aqui hoje, com cada um se tornando cada vez mais especialista, é a pessoa, na próxima, dar continuidade a isso. Então, exemplo, a questão dos consciencioterapeutas. Há uma grande tendência de voltarem e continuarem no processo da consciencioterapia, não é isso? Só que num nível muito mais amplo. Isso a gente pode colocar para mais ou menos as outras áreas. Como você acabou de falar, de cada uma, ou seja, da cada uma, está certo? Ela é o para-direita. O negócio é uma depois da outra, para ver como é que fica. Quer dizer, essa é mais ou menos a tendência dentro do grupo, não é? Então, por exemplo, o Mário vai voltar e vai mexer com mais seriamente processo do parapsiquismo e tal, não é isso? Dentro dessa linha? Só para a gente pegar algumas cobaias. Possivelmente, ele não vai voltar mais em Portugal, para Portugal, vai ser do outro lugar. Eu quase não te garanto. Ele vai para Macau, ele vai nascer em Macau. Ah, Macau. se ele vai para a China, ele vai para Macau, não tem outro jeito, não tem fuga aí, no caso. Caso muito sério. só uma pergunta em cima disso, pode ser por Lodge também. A próxima proex, ele vai se suceder na outra vida. Ele vai, na intermissão, planejar essa proex, tudo em função disso? E outras coisas? Não, as coisas já são planejadas agora, mas elas mudam de acordo com os fatos e para-fatos. de modo que nunca se sabe exatamente o que vai ser, só na ocasião. Agora, o planejamento, ele já tem, ele é adredemente separado, é preparado, já veio. Mas isso são hipóteses. Agora, a consolidação do plano, propriamente dito, isso é só na hora. Mas o autorrevesamento é um dos fatores, Lodge, que vai juntar isso. Não é só o autorrevesamento, deve ter outras coisas. É inevitável. Sempre tem. Val, voltando a essa questão do autorrevesamento, aqui nesse item 2, de qualquer forma, tem um intervalo, a pessoa está lá na intermissão, ela deixou um trabalho aqui, e aí depois ela vai retomar. Mas esse intervalo, no intrafísico, a pessoa já pode raciocinar quem vai sucedê-la, para que depois ela retome aquilo? Não, a pessoa, às vezes, ela pode ter até um palpite, uma opinião. Quem é, por exemplo, que está se mostrando melhor para ele? Mas essas coisas todas variam de ano para ano, de condições para condições, de instâncias para instâncias da vida humana e vida extrafísica. Isso varia demais. Por isso que a gente tem que olhar é na ocasião mesmo. É aquilo que eu falo, os fatos é que orientam as investigações, as pesquisas. Porque, assim, o trabalho não fica parado, você já vai pegar lá num outro patamar. E outra coisa também, a tendência de todo trabalho, quando ele é extenso e ele tem cosmovisão, é ampliar cada vez mais. Ampliando, vai ter mais gente. Então, os cargos e funções vão ficar diversificados. Então, aquela pessoa que no início exercia três, quatro cargos, vai ficar especializados. Agora vão ter quatro, cinco, seis e vão ficar no lugar dela. Você veja bem, eu quando deixei o movimento espírita, eu coloquei seis pessoas nas funções que eu exercia. Agora, eles seguraram, mas uma coisa muito interessante é que o mais importante que era o meu consultório, a pessoa não aguentou seis meses. Tiveram que mudar. E outra coisa, eu estudei os quatro anos para colocar as pessoas no lugar. Mas, por exemplo, a Dalva está lá até hoje, ela deve vir aqui agora no mês que vem. Você veja que eu tive alguma habilidade com alguma coisa, eu não errei tudo. Por que a pessoa não aguentou ficar mais de que seis meses e o consultório? Eu nunca conversei com a pessoa. Eu não encontrei nunca mais essa pessoa. Quando eu voltei lá, a pessoa nunca, nós não tivemos contato. Assim maior, eu queria conversar para ver o que era. tem muita coisa que pode ter sido, um processo de dupla, casamento, alguma coisa. Eu não sei o que foi. Só sei que tiveram que mudar. Era um médico. Não continuaram. Não. Uma pessoa muito boa. Agora, você sabe, exercer função é uma coisa difícil, não é só a pessoa ou está apta para exercer a função. Tem uma série de condições ou instâncias ou condicionamentos ou variáveis que têm que ser interligadas para que, naquele momento evolutivo, aquilo funcione. Isso não é tão fácil, senão. A gente nunca sabe. Você pode ter tudo orientado de uma maneira perfeita. No entanto, o negócio, a vaca vai para o brejo. Não deu certo. Houve algum que procorre. Isso tem. Não tem saída. Faz parte do serviço. Isso. Eu queria trazer uma casuística, por exemplo, a pessoa está sendo formada para suceder outra. Então, já vem sendo feito um trabalho nesse sentido. Aí, assim, próximo dessa pessoa que está sendo formada, assumir a função para a qual ela está sendo formada, surge uma outra oportunidade de trabalho e a pessoa migra para essa outra oportunidade de trabalho. Então, assim, toda aquela formação que estava sendo feita, teve que ser feita um... É, joga fora, teve que ser feito um rearranjo ali, para assumir. Agora, o que é duro é quando aquela segunda pessoa que era para ser sucessora, ela não arranja alguém para ficar no lugar dela. Aí, essa erra mais do que o primeiro. Tá. Então, é isso que eu queria saber. Como é que essa pessoa, essa que estava sendo formada e na hora de assumir a função, ela decidiu ir para um outro cargo, que até faz um trabalho, como é que ela vai saber se essa escolha dela foi melhor? A primeira coisa, ela vê que aquele serviço que ela vai fazer é mais útil em favor de maior número de pessoas. A maioria não é assim. Ela está vendo algum interesse pessoal. Aí, vai tudo por buraco. Não dá certo. Tá. O negócio é ver se há mais utilidade para um número maior de pessoas assistidas. Tudo é assim. Veja bem, eu era o espiritismo. Eu cheguei à conclusão que aquilo era uma seita que não adiantava funcionar, porque tudo eu já tinha feito para ver se melhorava. Bati em todas as portas, falei todos os idiomas, mexi de tudo quanto é jeito. Não consegui. Então, eu ia sair, como eu saí, a francesa. Devagar, com calma, coloquei todo mundo no meu lugar e caí fora. Não briguei com ninguém. Mesmo assim, quando eu saí, os patrulheiros vieram contra mim. Eu tive que escrever uma carta para colocar cada um no seu lugar. Quer dizer, gente tudo primária, burra. Pode ser que hoje, eles não estão no movimento espírita, pode ser que hoje eles amadureceram, mas que eles erraram, eles erraram. Me combater, eu que estava lá há 28 anos só fazendo assistência, o que é isso? Onde é que eles tinham moral para falar qualquer coisa a meu respeito? Eu não falei sobre isso, não defendi meu moral, qualquer coisa. Só falei as coisas que estavam erradas com eles. E outra coisa, minha carta foi coisa à toa, calou todo mundo, ninguém mais falou nada. Colocaram o rabo entre as pernas, ninguém disse mais nada. Agora, isso são fatos, eu estou falando baseado em fatos, é a verbação. Quer dizer, eu sei o que é esse processo, e eu sei o que é problema de sucessão. Agora, nesse caso, a gente vai precisar de um certo tempo para fazer análise desses resultados, ou seja, a gente vai ter que fazer uma análise mais imediata, não tão imediata. É, tem que ir com calma, né? Agora, outra coisa que a gente tem que levar em consideração são os tropeços, vamos dizer assim, aqueles percalços, as vicissitudes, aquilo que eu chamo dos estorcegões da dificuldade, aquilo que era inesperado, uma coisa bruta, inopinada, repentina, que apareceu, entendeu? Que ninguém esperava que sobreponha o processo, isso tudo tem que levar em consideração. Entende? Entende? Agora, quando é assim, esse caso aí já afeta todo mundo, não é só aquele que é o sucessor ou aquele que arrancou o sucessor. Pega tudo, pega o serviço, as pessoas, o ambiente. Agora, pelo que eu estou entendendo, assim, parece que o interessante é quando a pessoa assume a responsabilidade de uma função de liderança, o ideal é ela, desde o início, começar a analisar, a palpar para ver quem que poderia ser o sucessor dela. Porque ninguém fica para a semente o tempo todo. Todo mundo é fugaz. Outra coisa, aquilo que eu falei, eu estou aqui, eu não sou daqui. Nem quero ser. se alguém quer ficar daqui, eu te abençoo, aplauso você, batemos até umas palmadas para você. Mas não quero saber disso. Me inclua fora dessa. Que eu não sou daqui. Tem até uma música assim, não sou daqui, sou lá de fora, não sei o quê. Quer dizer, eu sou mero forasteiro. E sou mero forasteiro extrafísico. Está certo? Estive no CEEC em dezembro passado e conversei com o professor sobre a Tenebs que faz há dois anos. Nesta ocasião, você comentou que pessoas com perfil doador têm mais facilidade para se adequar a esse tipo de tarefa. Na tertúria do mesmo dia, comentou que doador tem relação com dor. não entendi direito essa relação. Poderia exemplificar ou desenvolver mais esse tema? Doador. Presta atenção. É a pessoa que doa a dor que ela tem. Então, por exemplo, veja bem, a pessoa errou muito na vida. Aprendeu a acertar. Arranjou um monte de cicatrizes. Então, ela começa a atender os outros para evitar aqueles erros que ela cometeu. Então, ela doa toda a dor que ela tem porque agora já superou, já melhorou, etc. Mas a doação não é só de amor como o povo gosta de falar. Não é não. É de experiência. É de vivência. É de maturidade. É dor. É vivência. É existência. Experimentação. Não há dúvida que é. Lê um livro Sexo e Destino. Gostei muito e recomendo para todos que querem aprofundar o processo de alta sede, de hétero, a sede. A propósito, senhor, quem será seu sucessor da concessologia? Não sei. Talvez seja você. Vamos observar. Talvez seja ele, né? Está perguntando aqui. Vamos ver o que você faz. Me apresenta a sua ficha que eu vou dizer. Agora, eu, para mim, aqui, eu acho que eu tenho que arranjar mais de um do jeito que eu fiz no movimento espírita. O que você acha, ô, Pilar? Você que me conhecia lá e conhece aqui? Então, nós vamos fazer uma equipe. Eu já tenho até agora, quantas são? Quarenta? Quarenta? Cinquenta e uma equipes que eu tenho. O que vocês acham? A minha sucessão já está feita. Vem cá, você deixa que eu posso ter sua mão amanhã? Já tem cinquenta e uma equipe. Você não precisa mais de mim. Tchau. Não apoiado. Agora, aí é o caso. Aí é o caso. Você é capaz de você perguntar para onde você quer ir, Valdo? Eu não vou dizer. Está certo? Eu vou dizer. Eu não vou dizer. Para onde você está querendo ir? Você está com tanta vontade de ir embora? Para onde? Não, não é. Não estou com vontade de ir embora. Tudo é conversa. Mas agora, com cinquenta e uma equipes e todas elas já tem gente no meio, várias, né? Tem umas que tem cinco, não é, pessoal? Não tem? Vocês olham bem como é que é. Algumas vão virar instituições. Algumas têm que virar instituições que ainda não viraram. Algumas têm que ser criadas. A do mar, vocês não ficam pensando que é a última IC, não? Que não é, não, tá? Você se arruma por aí. Ainda tem mais coisa por aí. Tem. Pendentes, né? Tem da interassistenciologia, que você já falou. A do paradireito. Da meia-idade. Só aí são três. O que mais? Somática. Dessomática. Eu confio em vocês. Pessoal aí que estiver ouvindo. Eu já estou sabendo mais do que eu atualmente. Só isso aí já foram anunciadas. Qualquer hora, eu acho que eu troco de lugar aqui. Alguns sentam aqui. Eu vou sentar aí para ouvir vocês. Me dá uma aula aí, se eu mostro. Está certo? Esse é o caminho. Valdo, no caso da sucessão da mãe pela professora, foi o teu caso, não é? A professora pela mãe. É. A professora entra no lugar da mamãe. Mas foi o teu caso, não foi? Não, todo mundo, né? Todo mundo que estudou. Mas o teu foi bem acentuado. Eu tive a professora, a dona Odete, tive o professor, Vicente Lopes Pérez. Esses dois foram muito sérios. Agora, eu tive também um sucessor para minha mãe, para o meu pai. Você esqueceu disso. Não, esse é da maternagem. O Mário Palmieri foi um verdadeiro pai para mim. E eu acabei também sendo um verdadeiro pai para os filhos dele. Não é engraçado? Tudo é um processo de sucessão. Estou me baseando na maternagem aqui, que é a sucessão da mãe pela professora na educação. Mas foi, o teu caso foi bem acentuado. Foi, mas agora o caso do Mário Palmieri, meu pai. Também. Naquela ocasião, eu chamava o Mário do professor Mário. Agora, o meu pai foi muito amigo do pai dele. Então, tudo é um processo de geração. Agora, isso tudo é de base italiana. Você sabe, Mário, com esse povo, tudo é de base italiana. Você está cercado de base italiana. Não, não. São os romanos antigos. Sabe, alguns também me degem alguma coisa. Porque fizeram besteira, então tem que... E outra coisa. O pagamento tem que ser aos poucos, para demorar. Não para demorar. Entende? Eles pensam que vão ficar livre novas, não ficam. Esse negócio de processo, a prestação, não é fácil. Não. Só para a pessoa lembrar, olhar bem na sua cara e tal. O Paulo disse para aprofundar também. Você já andou falando disso até aqui, mas a sua sucessão lá no Espiritismo, ela foi feita durante anos, não é? Não, eu demorei quatro anos estudando o negócio para sair bem, não é? Agora, o motivo que eu não saí antes, básico mesmo, foi a minha mãe. Eu estava esperando as coisas se ajustarem com a saúde da minha mãe, veja como é que é. A hora que eu vi que aquilo já não influía mais, por causa do jeito dela, aí eu falei assim, agora está na hora. Mas o caso foi ela, em primeiro lugar. É tanto que eu saí, alguns meses depois ela desçou bom. Eu nem estava lá, eu fui depois. Entende? Tudo de casa pensado. Eu respeitava muito as coisas dela, para não dar muito choque, muito impacto nas coisas dela. E ela, entre nós, ela me dava razão para as coisas todas. E você andou falando também que alguém não se deu bem, que eu não entendi na sucessão sua. Foi, é o médico. Eu não sei o que aconteceu, eu nunca fiquei sabendo. Eu só sei que esse é que era a função mais séria, que era atender meu povo lá no consultório. Que aquilo dava muito trabalho mesmo, diário mesmo. Aquilo era um verdadeiro hospital, era um serviço de triagem. Não era fácil. Agora, a pessoa aguentou seis meses e deixou. Se tiver que arranjar outro. Agora, eu nunca sondei, porque depois que você sai, você não tem mais autoridade. Está lá colocando a colher de pau para saber o que se passa, eu deixei para lá. Eu nunca fiquei sabendo realmente o que se passou. Talvez, por exemplo, com a Dalva, se a gente quiser saber, só perguntar para ela na ocasião, é bem possível que ela saiba. Ela acompanhou isso tudo. Esses anos todos ela está acompanhando isso. Faz mais de 50 anos lá. Agora, vocês vejam, o que é interessante é isso. Você cria equipes multifacetadas, de todos os calibres, condições e qualificações. Nas áreas de natureza as mais diferentes, nas instâncias humanas, vamos dizer, contingenciamentos de experiências humanas, às vezes está físico, em tudo quanto é tipo. Você veja só quanta gente. Como é que não ficou isso? Professor. Em áreas diferentes. Aqui, olha. Saber essa hora de abrir mão, a hora de mudança, a hora de largar. O senhor comenta muito a questão dos sinais, não é? O senhor fica muito na expectativa, sabe que está mais ou menos na hora e fica na expectativa de um sinal. Você vai preparando, não é? Vai vendo como é que é que fica a situação. Até sair assim numa boa, sem criar trauma para ninguém. E sem desfalcar o andamento das tarefas. O negócio é não fazer desfalque. Não deixar aquilo, deixar um buraco quando você sai. Isso não pode. Tem que deixar tudo preenchidinho, bonitinho, certinho. Seja o que for, em qualquer lugar que você faça. Tudo meu, eu fiz isso. Agora, o melhor, uma das coisas mais difíceis que tem, mas é o melhor como experiência que você tem, são nas empresas. A hora que você vai fechar a empresa ou vai abrir outra empresa ou vai passar aquela empresa. Você não pode desfalcar ninguém. Não pode colocar o povo na rua. Tem que dar um jeitinho de caminhar. Eu fiz isso tudo sem colocar ninguém na rua. Agora, você vai me perguntar, como é que é que eu fiz para fechar a empresa sem pôr ninguém na rua? Está entendendo? Olha a técnica. Agora, eu vi isso demais. O meu negócio de estudar na Wall Street, lá no Wells Fargo Bank, me deu muita ideia. O processo da Stock Market, a Bolsa de Valores, me deu muita ideia das coisas. É por isso a função da criatividade, que o senhor comenta bastante aqui no Verbete, tem que ser bastante criativo para não deixar furo. Tem. E você criar. Então, você pode fechar a empresa criando várias outras, de outras áreas, outros ramos, outras situações, mas colocando todo mundo bem lá dentro. E você ajuda aquilo. Ajuda até com o longo financeiramente. Isso aí é o máximo. Então, você sai de lá, a sua consciência está tranquila. Você não tem peso na sua cabeça, nem nas costas. Eu, para mim, em matéria de sucessão, as coisas mais difíceis que tem, viu, lógico. São nas empresas. É o processo de empreendedorismo. É o processo da administração. Isso aí é que é o processo sério, bravo, direto. Não é bem da função. É o problema da agremiação coletiva ou grupal que está ali. Eu aprendi isso também, passei por isso. Mas quando você fecha uma empresa, você não teve a sucessão. Eu encaminha e tudo é a minha sucessão. Alguém estava comigo lá, quando apareceu um desses meus. E ele chegou e começou a me abraçar, doido, para falar comigo. Tinha gente lá que viu o que aconteceu com esse senhor. Era um português. E foi o meu funcionário durante anos. E outra pergunta aí. Outra coisa, só rapidinho. Uma vez eu estava com a minha mulher. E nós descemos de um aeroporto na Europa, lá em Portugal. Quando veio aquela multidão para falar comigo. Eu fui olhar, era um dos meus. Estava levando o povo com a família dele, o povo tudo, que era de lá, de Portugal. A minha mulher falou, mas olha. Aí eu falei com ela, eu acho que aquilo ali você conhece. Vem cá. Chamei e falei, você lembra da minha mulher? Eles conheciam. Isso na Europa. E quando o grupo que fica ali, no teu lugar, começa a brigar entre si e se desfaz? Não, a briga eu nunca deixei acontecer de modo algum. Mas você não está mais lá? Para na hora. Não, a gente escolhe. Eu não ia colocar gente que ia brigar um com o outro. E o perfil? O que é que eu já falei para vocês? Uma das coisas mais sérias que tem na vida é você ver os perfis de cada qual. E não, vamos dizer, exagerar ou se exceder. Olhar atentamente os detalhes dos perfis de cada um. Isso é muito sério. Se não, em vez de ajudar, você piora tudo. Não pode. Jabba, você vai ficar aí até o final? Eu queria falar com você uma coisinha. Mas vocês estão entendendo o que é? Por exemplo, eu falei aqui só indiretamente nessa questão de empresa. Mas pensem nisso na questão de empresa. Por exemplo, hoje nós já temos aqui dezenas de empresas, etc., além dos processos das instituições, das ICs. Essas empresas são sérias. O estudo do perfil para quem dirige o processo da liderança, entende? É muito sério. Valdo, eu queria que você falasse aqui da frase enfática, juntando, eu acho que ela tem uma relação direta, com o item 5 também dessa página aí. A criação e formação do sucessor ou sucessora das tarefas proestológicas desenvolvidas pela consciência ilícita, depende, antes de tudo, das orientações do maximo-mecanismo interassistencial. Você pode falar disso como... Porque aqui, para nós, isso aqui é muito importante. O meu caso, por exemplo, quem me manda é o maximo-mecanismo, e eu sou consciente disso. Agora, uma boa parte de vocês também, quem manda é o maximo-mecanismo, mas vocês não são conscientes. É, esse que é o problema. Então, nessa hora que não tem consciência, a pessoa tem que agir com consciência. Vocês precisam de mais lucidez do que eu. Porque, veja só, fazendo uma metáfora, uma aproximação, uma analogia. No empreendedorismo, isso aqui poderia ser, por exemplo, tipo o mercado. O mercado dá sinais, de onde a pessoa pode fazer um negócio e tal. O mercado de uma maneira abstrata, mas tem indicadores concretos, para a pessoa ver oportunidades de negócio. Por uma aproximação, quer dizer, a gente pode falar do maximo-mecanismo, que ele dá indicação do ponto de vista da assistência que deve ser feita e tal. Que indicadores a gente pode utilizar que são do maximo-mecanismo? Olha, o maximo-mecanismo aí, a pessoa tem, em primeiro lugar, a ver a energia que ela usa e a assistencialidade que ela desenvolve. O resultado disso vai mostrar o tipo de maximo-mecanismo que trabalha com ela. Agora, por exemplo, se um dia ela chega na maximo-mecanismo, ou chega no processo nosso, da paraterapêutica feita pelo ataque, tudo muda. Que aí a pessoa se torna mais adulta aqui nessa dimensão. Eu acho que uma pessoa é mais adulta quando ela chega nessas duas partes. adulta, mega-uforização e o ataque paraterapêutico. Quem chega nisso já superou muita coisa. Agora, outra coisa, já não tem mais entusiasmo para o processo egóico ou um problema de umbigo. Você está entendendo? O umbigão já diminuiu, o egão, tudo já caiu muito. Porque a pessoa já está mais autossuficiente. Agora, veja, uma condição dessa é inevitável que venha aí o FIEX, complexo, desperdicidade. Não tem jeito. Mas, por exemplo... Então, agora, o que eu estou falando é aquilo que nunca se falou na Terra. Quem sabia guardava para si porque não tinha ambiente. Se falasse, eles batavam a gente. Hoje, a gente tem que criar um ambiente para todo mundo entender. E outra coisa, foi preciso de trabalhar. Antes, todo mundo prestar uma bônus inicial. O período de carência, vocês pagaram pedágio. O nome disso é curso intermissivo. Porque, senão, quem ia levar também na cabeça seria eu. Então, a melhor coisa que tem para mim foi o curso intermissivo. Não por causa de mim. A massa crítica. Por causa de vocês. Massa crítica. Você entendeu? Porque antes, quem fazia isso era evoluciólogo, serenão. Hoje, não. Eles mandaram que eu fosse aqui e mostrasse essa situação toda como é que é. Entendeu? Para a gente ver. Essa é a minha tarefa. A minha incumbência. Sou pro-ex. Agora, vocês vejam se tem lógica tudo isso. Total. Se funciona. É aquele negócio. Se for nossa. Mas, essa questão aí do monitoramento do maximo-mecanismo, pegando até algumas casuísticas que você já trouxe. Por exemplo, quando surgiu, até você deu a proposta da Apex, pegando o caso da Apex, você falou que era uma coisa que você já desejava desde a sua juventude, mas que precisou de um sinal do transmentor, que foi aquele verbete alto desempenho. Então, isso foi um sinal do maximo-mecanismo, a gente pode interpretar assim, certo? O que é bom nessa história toda é o seguinte, que a hora que a gente começou, tudo tem dado certo. Confirma. A pessoa não pode pegar um negócio que fracassou antes para falar, meu respeito. Eu não tive firma que faliu, eu não tive instituição que faliu, eu deixei o espiritismo, porque o espiritismo não quis mudar. Eu fechei o centro da consciência contínua, porque ele foi feito, quando terminou a missão dele, eu encerrei, porque aquilo era... É o toque de Midas, né? É o toque de Midas, né? Então, você veja essa situação. Não tem nada que vocês possam me acusar de um processo. Não, isso já fracassou, não adianta fazer isso, que isso já fracassou antes. Você entende? Isso aí, ninguém vê essas coisas. Mas, por exemplo... Ó, vão para dois, vem. Val, você já tem visão de uma série de coisas que têm que ser feitas, mas você tem um raciocínio cronêmico nisso, além de outras coisas. Quer dizer, você sabe o momento exato de jogar aquela ideia ou de passar aquela tarefa. Então, vamos pegar aí o mais recente com o Mário, a questão da IC do parapsiquismo. É os cinco anos, os cinquenta anos, vim cinco. É, JK. Mas a minha questão é a seguinte... Você pensa que isso nasceu à toa? Mas a minha questão é a seguinte. Essa IC de parapsiquismo, você já sabia disso, já imaginava disso acontecer e tal, há muito tempo. Mas teve algum fator que foi o desencadente para falar, não, agora é o momento e tal, e passar. O que foi que permitiu, através do parapsiquismo, você saber que agora era o momento? Escuta, a gente erra muito em matéria de cronêmica. A hora que eu estudei lá um negócio sem filtrar, durante seis anos, eu demorei doze. Doze. A hora que eu vi que o processo da geração tinha que esperar, eu falei assim, não, vamos esperar uma geração, isso não quer dizer nada. Na verdade, eu esperei mais de uma. Aí depende o que você classifica como geração. Hoje a geração está na base de dez anos. Naquela ocasião era vinte, vinte e dois anos. De qualquer maneira, eu fiquei algumas dezenas de anos esperando algumas coisas, que eu podia ter feito. Mas, eu, a primeira coisa, não fui arrojado. Arrojado quer dizer, o audaz excessivo. O intrépido, você está entendendo, extremo. Eu ponderei tudo com calma. E não pensei na minha pessoa. Foi com calma. E outra coisa, eu sempre pensava o seguinte, se eu morrer, amanhã eu volto. Isso não quer dizer nada. A ressoma existe para isso. Você está entendendo? É assim que eu pensava. Por isso que eu falei com a minha amiga. A hora que eu falei, você vai morrer. Eu falei assim, e daí? Ninguém morre. Eu volto. Mas, pelo menos a gente faz o que está sendo... Esse seria o pior cenário, né? Se morrer, eu volto. Mas, por exemplo, no caso ali da IC do Parapsic. Qual foi o fator? Você poderia ter sugerido isso há quatro anos, há dois anos. Por que foi agora? Porque tem uma série de coisas que vão caminhando. Você poderia ilustrar? Só para a gente entender esse macro-mecanismo. Porque eu vejo que esse é o raciocínio. É o que eu ouviu falando aí para vocês. Você lembra? Deus dá. Quando a gente tinha pouca jeito, não. Vai aumentar o pouco. Nós temos que trabalhar aqui mais com a energia, a honorização. Tem que afastar as consciexas aqui. A turma de amparadores, isso é uma das coisas mais graves. Eu falei no ocasião. Mas ninguém percebeu nada. A dar que nem entenderam. Eu falei assim. A turma de amparadores vão ter que ajustar os índios da região. Foi por isso que veio o Taumau. E depois ele deixou a Rosigada. Ficado o processo. Porque a hora que eu, vocês e essa condição nossa, nós mexemos na natureza, você está mexendo na estrutura das raízes da vida de todo mundo que já viveu aqui. Você está levantando a poeira do processo geopolítico e histórico, sabe? De toda a área disso aqui. Então, isso tudo também tinha que acalmar. É igualzinho o caso da Tenef. Faça as pazes com todo mundo para que a Tenef seja simpática. Aonde você vai desenvolvê-la. Para ninguém estar pensando mal em você. Porque senão, vem os assediadores através de você e vai dar um trabalho danado. Porque você vai virar assediador que vai ter... A Tenef vai ter que trabalhar para melhorar você. Entendeu como é que é? E aí vai piorando tudo. Então, aqui, isso tudo nós esperamos. Com calma. Tudo devagar. Aí eles falaram assim, não, mas... Que negócio de índio é esse? Aqui não tem índio, não, ô Val. Índio? Eu falo assim, não, tem o carimã. Naquela ocasião, quase sempre eu estava no carimã. Não, tem lá o carimã. Nós temos os negócios todos. Tem até um pequeno jardim zoológico lá. Uns hotéis. Tem até os viadinhos que vinha falar com a gente na piscina. Como é que é isso? Você sabe da piada, não é? Lá com você. A graça morria de rir de você. Duzentas barrigadas de rir do negócio. Mas então, você veja. Aí foram descobertas setas, opções de coisas, pedra, inscrição. Tudo de índio aqui na área. É a vida. Então, dentro dessa pergunta do Lodge, eu estava pensando assim, quais são as posturas, os comportamentos nossos que impedem de nós fazermos essa leitura mais acurada, com mais lucidez, desses sinais do março de metanismo? É a falta de cosmovisão entre essa física. Juntar as coisas, as pontas. É, só começou a falar, né? A pessoa não pensar nela mesma, não ser impulsiva, audaz de uma maneira inconsequente, falta de ponderação, tudo isso. Ah, ponderando bem, deixando o povo chegar. Ter paciência. O mais brabo é a paciência de esperar que o povo chegue. E sem você assular ninguém. Vocês não viram, eu estou insistindo demais com o povo. Senão depois eu ia acabar me arrependendo. Quando chega assim, quase sempre não dá certo. Você vai, ó, levando, você está carregando ovos. Não força a barra. Aos cristais, tem que ir ali com calma, senão cai tudo. A verdade é essa. Agora hoje a situação nossa é muito mais aberta, clara. Agora já está bem mais maduro, tudo já está no lugar, mas quantas relações não se passaram? A situação é diferente. Agora hoje estão bem definidos aqui as pessoas. Evolucir, a CINVEX, é a tendência, a PECS, o processo da longevitar e a dessomatologia. Veja bem. Estudo apareceu. Eu não forcei a barra, nem vocês. As coisas vieram, assim, ó. As vem vindo. Agora, vocês veem que tem um plano do curso intermissivo atrás disso. Não sou eu, não. Eu sabia disso. Tinha coisa que eu achava, que devia ter até mudado, porque já muitas décadas se passaram de lá para cá. É tanto quanto nós viemos para cá e falamos assim, ó, eu quero conversar com tudo quanto é criança que aparecer, que vocês veem que tem tendência para curso intermissivo. Eu quero ver o curso intermissivo que ela fez. Quais as novidades que tem? Por que a criança sabe? E isso é o perfil. Eu analisei um monte de meninas. Então, eu falava assim, ó, todo mundo foi para o laboratório, se for muito pequeno, fala comigo antes. Esses anos todos foram dezenas. E outra coisa, a maioria são meninas, que elas ficam maduras mais depressa. É porque, assim, uma coisa que eu observo, assim, até vejo comigo, a dificuldade de saber justamente esse timing, sabe, professor Waldo? Porque às vezes a gente tem a ideia, percebe que há um movimento extrafísico em um determinado sentido, mas intrafisicamente, para menos, para mim, parece que o ambiente não está pronto. Então, assim, como é que a gente atua, né? Se a gente faz, se a gente espera, se a gente... Você tem que ir sempre com muita manembolência, quer dizer, com calma. Tem que ponderar bem as coisas com calma. Na hora que você der o golpe, é tipo víbora. Não sobra nada. É, é uma vez só. Você só tem uma bala, você tem, entendeu? No revolta. Não é nada. Às vezes é a saída. Valdo, para você saber a hora, como é que os amparadores interferem no processo? Eles chegam a te dar dica. Não, a gente vai acompanhando, né? Quando você vê que a coisa está mais madura, já está na hora. Professor Waldo. Mas é mais de você... Não, a gente... De mim é mais as observações das coisas que ocorrem. Mas também tem os amparadores. Olha, esse caso do Mário. O caso do Mário já vem há alguns anos. E não foi só o Mário. Minhas conversas com você. Curso que ele quis fazer, que eu dei o contra. Você lembra? Não foi melhor? Olha aí. Tudo assim. É o caminho, é o jeito. Agora, aqui eu já tinha uma ideia. Para onde é que as coisas estavam seguindo. Pela visão de conjunto, a cosvisão. Mas é que ele tem alguns pontos. Porque, senão, eu acho que simplifica. Como é que fala, para psiquismo. É claro que é, para receber informação. Mas tem o raciocínio do Valdo. Então, mas vamos tentar extrair isso dele. Você seguiu as coisas que eu falei. Você tem mais ideia disso, talvez, do que o próprio Mário. Você seguiu o que ele tem falado. Agora, o que o Mário é bom pelo seguinte. O Mário é ponderado. Eu falava as coisas com ele e segui. O negócio todo foi bom com isso. Ele é lógico, é racional. Quando a pessoa é lógica e racional, tudo dá certo. É aquilo que eu falei. É para fazer, é para fazer. Não tem que andar. Agora, assim, é o caminho. É o jeito. Agora, é aquilo que o nosso amigo chegou. Agora que eu vi que você é também do empreendedorismo. Neste embalo das empresas, o senhor comentou ali a importância delas. Hoje, no contexto do papel das empresas Consciência Lógica na CCCI, elas vêm a suceder algum movimento de infraestrutura, vamos dizer assim, de calçar essa infraestrutura da CCCI hoje? Como é que o senhor vê a inserção das ECs fundamentando a CCCI hoje? Até como sucessão do que tem hoje, que é muitas vezes contribuição de voluntários. Tem que deixar tudo e assentar pouco a pouco. Não adianta afobar. Tem muita coisa pela frente. E outra coisa, tem muita coisa que ainda está muito teórico. Isso tudo tem que ficar prático, objetivo. Tem que começar a funcionar. Tem que ser pela prática, cada caso. Areópago. Consciência dos 500. Água. Tudo isso tem que funcionar. Vocês vão ver depois. Agora, o que é bom é que... O povo não entende isso. É que nós estamos fazendo uma evocação da turma boa. Esse povo todo vem. Eles vão aparecer. Entende? Isso você não vai deixar. Estão invadindo a minha praia. Vamos lá. Vamos ver o que é que dá. Eles chegam aqui e vão acabar ajudando. Vocês estão entendendo? Agora, é gente nossa. Todo esse povo é gente nossa. Vocês pensam, se nós estamos com esse top de linha em matéria, produtos top de linha, em matéria de consciência, dentro da conscienciologia, todos esses produtinhos top de linha dessas épocas antigas, tudo está aqui dentro, não é? Ou não? Qual a lógica? Claro. Portfólio. Não, o problema é a estrutura. A raiz. A sua raiz qual é? Como é que é isso? Então, o processo todo é esse. Agora, esse povo fica perguntando sobre Leonardo da Vinci, não sei o quê. Aí, no caso desse, você fala assim, vai estudar o nosso amigo lá. Aquele, o outro. Apolônio. Porque uma das coisas que me parece que o poder de criatividade pode aumentar bastante. As ideias originais vão suceder essa... Escuta, poder de criatividade é uma coisa incessante. Então, isso é besteira. Na hora que eles querem colocar, está trabalhando com a coisa lá pela Santa Quita e tem a criatividade. Isso é bobagem. Criatividade é um negócio incessante. Ela não para nunca. Eu estou mexendo com esse negócio de criatividade faz mais de um milênio. Entende? Em mil e cem o povo já está mexendo com criatividade. Então, isso é relativo. Não é assim. Agora, a ciência vem e começa a descobrir umas coisinhas de elétron, acha que é o máximo. Isso não é bobagem. Eu gosto. Professor Waldo. Os casos do Einstein. É a física quântica. Ótimo. Isso é uma beleza, mas espreme. É muito pouco. Aqui no ar, por favor. Eu queria saber como que se dá a sucessão na Ofiex. O problema é da sucessão, do trabalho da Ofiex, depois que a pessoa dessoma. Ofiex não tem sucessão, morre na hora. O trabalho não tem alguma construção extrafísica. Tenex e Ofiex morrem na hora. O corpo humano também não tem sucessão, morre na hora. Esse negócio que o filho é o sucessor, isso é besteira. Não, eu digo da sucessão não por outra pessoa. Nós temos um verbete sobre isso. Mas não por outra pessoa, isso eu compreendo. Mas no trabalho eu penso que há uma continuidade de outro ponto. Não, a sucessão é que um cara que é Ofiexista ou Terexista, se ele dessoma, ele vai ter muito mais largueza e liberdade de atuação assistencial do que aqui. Isso aí, isso é mais do que sucessão, é uma ampliação do trabalho dele. Essas afinidades de assistidos, elas se mantêm logicamente depois da dessoma. Então, na Ofiex tem uma afinidade, você tem uma especialidade de atendimento. Aquilo, ela perdura depois ou expande mais ainda? Não, a tendência depende do que a pessoa vai fazer. Às vezes o Ofiexista vai ser apenas um amparador de Ofiexista. Durante uma temporada, para ele ver a situação, como é que é, encaminhar o outro. Aí é a sucessão. Um ajudando o outro, um ajudando o outro. Tudo isso tem. No livro Projeciologia, o senhor destaca que na tacão o parapsiquismo predomina sob o animismo. E que na tarde é que predomina o animismo. O senhor poderia elucidar essa questão? No momento de se fazer o EV, é necessário que a pessoa o sinta? Pergunto, isso porque um professor afirmou que não há necessidade de senti-lo. Olha aqui, o processo todo é o seguinte. O que interessa? Animismo é aquilo que é da própria pessoa. Agora, o parapsiquismo é aquilo que envolve outra consciência. Pensa por aí, para você entender isso tudo, para você não ficar confuso dentro dessas questões. Isso é o melhor que você pode fazer. Então, por exemplo, tudo que você faz por você mesmo, sem precisar de amparador, é anímico. Tudo que você faz que precisa de amparador é parapsíquico. Pensa nisso de modo geral, que você vai entender tudo. Você pode ajudar os outros só por você, você pode ajudar os outros com o auxílio de alguém. Outro. Tem uma trajetória de trabalho, dedicação e luta com a comunidade surda. Há dez anos, sou diretor de uma escola de surdos. Agora fui nomeada para outra função federal. Sinto que sempre estive amparada para essa missão. Gostaria que meu lugar assumisse o meu vice e que eu continuasse a ser vice na escola. Por questões legais, posso ter que deixar para outra pessoa essa função. O que o senhor pensa disso? Olha, precisa de ver se essa mudança que está ocorrendo com você não é para crescer, não é de crescimento, não é uma crise de crescimento. Se for, está tudo certo. É esquisito é que se for para diminuir o seu trabalho assistencial. Se for, é bom você examinar o que está se passando. A gente tem que ampliar o que a gente faz em matéria de assistência. E não diminuir. Olha bem, mudar de cargo, arranjar mais dinheiro devido a uma nova função, isso é besteira. Cuidado com isso. Não é por aí. Professor, com relação ao FIEX, depois que dá de soma, o FIEX acaba e a TENEPS também. Agora o senhor conta que no pandeiro, depois que acabou, o senhor foi até lá, estava vazio, não tinha nada. Você tem alguma ideia, por que foi preservado durante um tempo aquilo e não aparecendo, ficou obsoleto? Estavam de olho para ver se ainda precisava fazer mais reunião. Agora eu fui lá para ver isso, para ver as ideias deles. Eu fui de propósito. Naquela ocasião, eu já tinha jogo de cintura, eu fui por minha conta só. Agora lá estava tudo fechado. Como se fosse assim, um lugar que você olhasse lá dentro, mas não pudesse entrar. Não tinha ninguém. Então, na verdade, estava de stand-by. Depois subiu. E quando teve que sumir, sumiu. Sumiu, sumiu. Professor. Aqui. Eu gostaria que o senhor comentasse, do ponto de vista do Grupo Karma, e a evolução do processo de sucessão, tanto do ponto de vista patológico, quanto do ponto de vista saudável. E uma vez, o patológico, quando ele fosse tendo uma homeostasia maior, o papel daquele sucessor no processo em relação ao grupo, e vice-versa. O processo que vinha desenvolvendo, vinha desenvolvendo, numa homeostasia, e tendeu a patologia. O papel daquele sucessor e o grupo em si, o envolvimento. O problema aí é ver essa influência de cada um. Interessa qual a posição que a pessoa está. Preciso de ver o resultado da função que ela exerce. Isso aí é o que é o mais importante. E se ser sucessor, arranjar sucessor, tudo isso é secundário. Vamos ver o que é. Qual o resultado. Vamos ver o produto. Qual a qualificação. Aí é que eu falo. É a ficha. Qual o saldo. Isso é que interessa. Agora, se uma pessoa procede bem, a tendência dela é evoluir sempre. E os amparadores vão dar a mão na roda para potencializar esse desenvolvimento, essa evolução. Isso é um fato. O problema nosso é você viver bem com os amparadores. Para isso, você precisa de ter autocrítica, acabar com a autocorrupção, ser sincero, fazer a dedicação. Aquilo que eu chamo de abnegação. Tem gente que não gosta nem dessa palavra abnegação, vocês não podem falar nela. Esses estão muito longe aí da interassistencialidade. Eu falo até em autossacrifício cosmoético. Isso tudo existe. E outra coisa, com uma lógica terrível. Tudo racional. Então, o problema de ego, chega num certo ponto que o ego é totalmente esmagado. Ele desaparece. Pelo processo cosmoético, inteligente, vamos dizer, do discernimento, autodissernimento. O autodissernimento acaba com o ego. Você entendeu isso aí, né? O autodissernimento acaba com o regão. Sim. É o caminho. Aqui, professor. Aqui, Ana. Aqui. A ligação dos fatos com os parafatos ajuda a ampliar na cosmovisão? Você compreender... É a única coisa que ajuda. Você não tem cosmovisão grande se não tiver parafato. Não, mas você ampliar, você entender melhor. Você tem uma cosmovisão, mas aqui. Ela é limitada, ela é acanhada, ela é pequenininha. É um processo primário. Tem que ter o parafenômeno, o parafato. Então, quanto mais você entender essa ligação, tanto daqui do intrafísico com o extrafísico, o mais vai ajudar. Lógico. É o óbvio. Você vai saber o seu passado, a paraprocedência. O que vai acontecer depois de você desomar. Já sabe tudo. Por exemplo, você pode começar a fazer, desde já, o povo com quem você vai encontrar, que vai ajudar você, e o povo com quem você vai encontrar, que você vai ter que ajudar. Começa, faz uma listagem desse, da esquerda e da direita. Você vai ter um monte de gente, você vai encontrar com esse povo todo, depois de você desomar. A inseparabilidade do grupo carne, que aí ela é, está chatinha. Então, tem que fazer, está juntando, lógico. Agora, o grupo carne é justamente isso. Ninguém se separa, ninguém perde ninguém. Ninguém evolui sozinho. Eu tenho pensado muito nesse sentido, assim, porque, através do, até do senhor, e o senhor sabe, eu como há nos batidores, né? Eu tenho ouvido muito resultado, com relação à assistência, preocupou o karma. É. Porque o processo todo é grupo, cara. Então, eu estava pensando justamente nesse sentido, né? De entender mais os fatos, né? E entender, daí, também, essa ligação. Porque, daí, quanto mais você entender... Agora, a hora que você começa a pensar demais no grupo karma, para ajudar, o policarma aparece, espontaneamente. Não tem jeito de fugir disso. Porque eu estou vendo os fatos que estão me mostrando essa assistência. Então, eu não tenho mais dúvida. Pois é. Então, com isso, daí, ter confiança, daí, até aumentar. Agora, a melhor coisa que tem, é quando você consegue, nessa dimensão, pensar harmonizadamente, de modo contínuo. 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 Então, chega, num certo ponto, que a conflitividade, que é a base de todos os processos, de todo mundo, os problemas todos tomam a base de conflitos, que eles começam a diminuir. A conflitividade vai desaparecendo. Chega, num certo ponto, que você sobrepare os conflitos. Você vai ver muito maior mundo de conflitos, muito maior mundo de pessoas conflitivas, e, no entanto, nada mais te ofende. Vê se me entende. Tá. Vê o conflito e... Agora, veja, como é que uma pessoa vai poder alcançar o nível desse, se ela for comocional demais, se ela tiver emoção excessiva. Então, tem que trabalhar... Toda ela se esborracha emocionalmente. Então, não há um processo de discernimento. Se não há um discernimento, a pessoa não chega nisso nunca. Agora, o problema nosso aqui é o seguinte. Às vezes, parece que nós estamos falando as mesmas coisas. Não estamos. Tem sempre um ângulo diferente, uma nuança diferente. Observa. Olhe os verbetes, que são todos eles parecidos. São parecidos, mas não são idênticos. Agora, a vida, o que é duro, é ver esses detalhes. O detalhismo exige, sabe, a parecência. Não tem jeito. Senão, a pessoa não distingue o que é a minúcia. Você entendeu? Valdo, você comenta a questão de que você teve que superar duas gerações, para poder dar continuidade àquilo que era o principal, que é hoje a questão da concessiologia. E você comentou ainda há pouco que, até nessa questão cronêmica, você tinha feito um cálculo, e, na verdade, foi até um pouco mais, como foi o caso do infiltrado também. Porque o infiltrado foi para substituir isso, eu preenchi o buraco. É, foi um bico, o extra, como foi também a questão do filho e outros que você já trouxe, extra pro ex. Mas a minha pergunta é a seguinte. Quando você estava esperando essas gerações, você sabia que tinha que esperar, qual foi o sinal, o indicador que tinha chegado a hora? Não, mas a circunstância, eu vou levar de tal maneira, você vê, aquilo se expõe. Mas teve alguma coisa... Não há substituto para aquilo. Você vê que aquilo é que é o ideal. Mas teve alguma coisa na época, pessoas que começaram a chegar, o que foi? Tinha alguns vislumbres, você está entendendo o que poderia ser. Mas não sabia qual viés ou a vertente que ia predominar. Com o passar do tempo, eu vi, não, a vertente é essa, acabou. Isso é de uma maneira assim, tranquila, sem rebarba, sem conflito. Entendeu? Eu nunca tive conflito com essas coisas. Entendeu? Agora, como diria a minha mãe, né? Joga com a carta de memes. Você sempre tem uma guardada na manga. Então tem sempre um extra, que pode preencher aquilo que precisa. Então você deixou ver aquilo que ia se... É. Se estava com alguns projetos simultâneos, seria isso? Agora, uma das coisas que eu vi na minha vida, muito séria, que a gente vê que se passa com milhões de pessoas, é que quando há um trabalho consciencial avançado, a pessoa não deve ter um problema, um trauma ou uma preocupação excessiva em matéria de economia ou de econômica financeira. Eu vi isso muito cedo. Ao mesmo tempo, por outro lado, a pessoa não pode ser miséria ou só pensar em fazer pé de meia ou acumular bens excessivamente. Isso é loucura. Então o processo é fazer o pé de meia, razoável dentro daquilo que precisa. Então, na verdade, isso aí nunca me afetou. Eu vou te contar. Nisso eu superei a minha expectativa. Eu esperava que eu fosse sofrer mais com esses processos, devido o povo com quem eu convivi em Minas Gerais. Porque a gente veio do buraco, não é? Você veja bem. Eu ter que entrar na escola e trabalhar para pagar meus estudos, aqui não é todo mundo que é assim. Presta atenção. Eu sou do buraco mesmo. Outra coisa. Você vai entrar dentro do internato. Isso se chama de vintento. Estão? Que eu era o pior, não é? Estigmatizado. É. Eu era o estigma. Agora, então, eu via que isso para eles era muito importante. Outra coisa. Aquilo me ofendia. Eu não dava valor para isso. Sem ter, não. Agora, então, esse processo eu superei totalmente. Vendo meus processos de vidas anteriores, as minhas vidas anteriores me ajudaram. Entendeu? Para ver. Agora, essa é a minha emancipação do processo. Porque uma pessoa, gente, como é que ela vai trabalhar em favor dos outros, com calma, se ela está pensando, aí se não tem nada para ela comer amanhã cedo? Isso é um problemão. É o que a gente pensava, o negócio da tacão e da tares. É o problema do centro da consciência contínua. Você está entendendo? Mas antes disso, a comunhão espírita cristã com a coisa toda. Que é o mito do São Francisco, não é? Pois é. Achar que tem voto de pobreza e tal. Voto de pobreza, loucura. Então, eu vi isso muito e eu soube sair disso. Isso aí entrou aqui e saiu aqui. Não me ofendeu em nada, nunca na minha vida, nada disso mexeu. Eu não lembro de ter cometido nenhum crime grandão, ou um ilícito, ou um dolo, qualquer coisa nesse sentido, que fosse prejudicar alguém. Eu não lembro de ter feito nada. Bobagem uma ou outra coisa de dinheiro, há coisas? Entendeu? Tudo isso tem, infância, aquele negócio todo você tem. Mas não tem nada assim que você exprema que tenha razão de ser. Agora, eu olho muito essas coisas para ver o que eu posso fazer depois disso. Na próxima vida tem que ser melhor do que isso. Entendeu? Agora, outra coisa. Tudo indica também, porque numa próxima vida eu preciso saber onde eu vou nascer. O que é que tem, o que é que não tem. Como é que é o nível econômico, financeiro, ambiente, família, condições. Agora, a minha confiança sempre foi de uma maneira, é o que o meu avô falava, não, ele tem vocação. Tem tiro. Não, tiro, ele não falava isso. Meu avô não tinha cabeça para falar em tiro. Mas, equivalia a isso. Não, você é que tem. O jeitão. Em Minas é jeitão. Você tem o jeitão. Você é o melhor para isso. Que é o tiro comercial. Entendeu? Então, eu falava assim, não, se eu sou assim, se o vovô é tão bom nessas coisas todas, por causa da catira. A catira, hoje, é isso que se chama de escambo. Entende? Então, a lei da catira é o seguinte, você começa com agulha e termina com cavalo. Você vai trocando. Eu troco a agulha pelo seu par de sapato. Seu par de sapato, eu troco pelo terno do fulano. O terno do fulano, eu troco por isso. Daí a pouco você tem um cavalo. Você está entendendo? Isso é que é a catira. O meu avô fazia, era isso. Hoje, na internet, tem sites para isso. Não havia dinheiro. Tem sites para isso. Os brechós todos são baseados nisso. O senhor falou há pouco de abnegação. O senhor pode falar mais a respeito da dedicação, que é uma abnegação menor, e prioridade, abnegação para a gente não desperdiçar. Então, eu já cheguei à conclusão, para uma pessoa entender o que significa isso, ela tem que ter parapsiquismo. Ela tem que ter multidimensionalidade. Senão, ela não vai entender de modo algum. Nem vai entender também o que é um autossacrifício cosmoético. Não dá. Se der a ter uma visão, uma cosvisão maior, que não pode ficar numa vida só. Tem que ter uma visão de conjunto mais ampla, intervidas. Você está entendendo? E dentro de uma cronêmica mais extensa, a cronologia mais extensa. Senão, não dá para a pessoa entender isso. A visão curta, a monovisão local, pontual, ali, acanhadinha, não dá para ver. Então, a gente vai desenvolvendo a nossa cosmovisão, vai aumentando o valor das coisas para a gente ser abnegado em alguma coisa, certo? E a tendência, falando em matéria de subir e descer, ela sobe. Você vai ficando cada vez mais sobrepairando os processos, porque a visão amplia. Olha, tem aquele processo da pirâmide. Você está entendendo? Quanto mais você subir o ápice da pirâmide, mais a base vai ficar mais larga. Se ela não ficar, pelo menos a soma vai ser enorme, que ela vai criar. Então, amplia tudo embaixo. Então, você tem que começar a pensar nisso. Então, essa elevação é um fato. É ela que dá o sentido real e a qualidade do processo evolutivo. Tudo fica diferente. E como a gente pode começar a desenvolver? O que é prioritário para a gente ficar cada vez mais dedicado até chegar a uma abnegação maior? O problema é você se dedicar àquilo que você faz e aumentar a sua eficácia. A eficácia, no caso, é uma eficiência lógica. Eficácia. A eficácia seria uma competência mais acurada. Se aumenta a acurácia da sua competência. Isso é melhoria da eficácia. Você entendeu o que eu ia dizer? Acurácia. Essas coisas, tem gente que as vezes a gente fala, eles pensam que você está falando só teoria. Teoria é a bombazinha. Isso tudo é autêntico, é factível, é execuível, é possível. Tudo está com a pessoa. Tem muita coisa que as pessoas não admiram que ainda não fizeram. E muitas não fizeram por egoísmo puro. Só egoísmo. Se elas começarem a fazer, elas vão ver que aquilo é possível. Agora, antes de entender aquilo direito, elas poderiam entender, porque o egoísmo tapava a visão. A pessoa não ia entender nada daquilo. Tem que sair dessa monovisão, ou dessa miopia, você está entendendo? Ainda muito rastaquera, muito elementar, grosseira. Ver uma coisa mais ampla. E a gente pensar também no mérito da meta melhor. Olha qual é o mérito da sua meta, do seu objetivo. A sua meta é meritória? Presta atenção. Pensa nisso. As minhas metas sempre, eu visei um processo de interassistencialidade. Às vezes, nem sempre eu acertei totalmente aquilo que eu queria. Mas você vai retocando os fatos, vão mostrando para você onde retocar, você vai burinando as coisas. Valter, eu não entendi. Você pode falar melhor o que é o mérito da meta melhor? Não entendi muito. A meta meritória. Por exemplo, você pode ter uma meta de você ficar rico. Mas você pode ter uma meta de enriquecer todo o seu grupo. Tem mais mérito essa segunda, um pouquinho melhor. Deve se disseminar isso aí. Então, toda meta, ela tem a meritocracia, que você pode aplicar a ela. Vamos ver o que tem. Agora, observa bem quais são as minhas metas, meus objetivos. O que é que eu desejo dentro dos meus mega focos. Nesses, eles têm méritos. Por aí, vocês já vão ter uma noção do que a gente quer falar com isso. Entendam? Olha as metas. Agora, a gente aproveita tudo o que tem. Mas chega num certo ponto que o próprio aproveitamento tem que ser, vamos dizer assim, melhorado. Entendam? Eu tenho agora, na Esquilopédia, oito volumes. Pronto. Está ali. Agora, nós começamos a publicar a Esquilopédia com dois volumes. Tem outro? É. Tinha um, tinha dois. Depois tinha quatro. Agora, tinha um outro. Antes tinha sete. Ontem, então, eu dei uma limpeza lá em casa, tirei alguns e falei com a Gisele. Gisele, você agora leva para a Holoteca, para a Holocic, e coloca onde o povo queira fazer pesquisa. Está aqui. Eu estou só com esses oito, porque os outros ainda não vieram lá de Berá. Agora, você veja. Chegou a um certo ponto que mesmo esse secundário pode ajudar aquela pessoa que ainda não teve chance de nada. A própria Gisele falou, não, isso aqui é bom. Vai ajudar a turma que trabalha lá naquelas, os 20 locais da Mega Mesa. Até naquelas estações de trabalho. Então, você veja. Há um aproveitamento quando o material serve. Sempre. Por mais antigo que seja. Você sabe que até hoje, aquele meu primeiro, primeira edição do Projeciologia, tem gente que não quer perder aquilo de modo ruim. E tem gente que vem e me pede para arranjar um exemplar. Então, você veja, quando as coisas têm uma meta boa, há mérito no processo, ele remanesce, é remanescente, aquilo permanece, tem algum valor. Então, como é que fica? Nós temos que ver muito o processo da sua meta, seu objetivo, se ele corresponde àquilo que você quer. O que você quer? Paulo, você falou aqui para a Ana que, quando se pensa no Grupo Karma, pensando em ajudá-lo, o Policarma aparece. Como é que isso acontece? Como é que se dá esse processo? Chega num certo ponto que você viu o resultado daquilo e aquela expansão da assistência, ela se amplia lá. Na hora que chega isso, começa a dar repercussões positivas no efeito que você desencadeou, que você nem toma conta mais. Aí já é o Policarma. Já começa a acontecer coisa da sua assistência que você não desencadeou diretamente. Aquilo está tudo por processos indiretos, através de tabela, quase na base de ricochete que bate lá e vem aqui. Através de uma atuação sua direta no Grupo Karma. A expansão do processo. A hora que o negócio é positivo, o trabalho é positivo. Você ajuda três. Daqui a pouco aqueles três viraram nove. Daqueles nove já começam a aparecer outras coisas que você não sabe para onde vai. Agora, isso é enorme a hora que começa a acontecer, por exemplo, através de empresa. Você ajuda uma empresa aqui, aquela vai ajudar o outro, você ajudou aqui para o outro. Daqui a pouco, você já não sabe mais. Seu universo engoliu você. Agora, é necessário que essas empresas tenham mérito. A razão social seja boa. Se não, em vez de ajudar, está piorando tudo. Agora, em matéria coletiva, que transcende o próprio Grupo Karma, quando tem, por exemplo, empresa, empreendedorismo, essa coisa, é mais amplo. Isso aí é difícil até de avaliar qualquer um. Então, nesse caso da empresa também, o mérito dela deve estar bem previsto na hora de você criar. Qual o mérito? A razão social é uma das coisas básicas, para qualquer estatuto. Eu vivo falando nisso, é o que eu sempre disse. Toda razão social é importantíssima. Por exemplo, você sabe que as nossas razões sociais aqui, das nossas associações, nós não temos uma meta política. Nós não somos políticos. Mas nós somos cidadãos. Então, veja, é necessário você entender a nossa razão política e a nossa condição de cidadãos para nós falarmos em política aqui. Agora, quem é que pode viver sem falar em política? Ninguém. Ou se não, pode viver. Se a pessoa é muda, ela não fala nada mesmo. Não precisa falar de política. Você entende? Então, o processo todo é o mérito do mega foco. Professor, aqui em cima, no ar. A gente pode estabelecer, assim, tipo um paralelo com relação a meta meritória da pessoa, conforme o grau de lucidez que ela vai tendo a respeito daquilo que ela vai almejando enquanto processo evolutivo? É, quanto mais lucidez ela tenha, menos erro ela vai ter. Não tendo erro, as coisas vão aparecer tudo mais ou menos correto. Isso vai ajudar tudo. Uma coisa puxa a outra. Agora, mérito, precisa ter correção. Correção é o que a gente chama harmonia, fraternidade. Eu tenho um nome para isso, não é? É um nome só. Serve para tudo isso. Como é que é? Dissendimento. É o autodissendimento. É a pessoa saber distinguir as coisas. Uma coisa distinta da outra. Isso é que é o discernimento. E a gente poderia estabelecer, assim, uma questão de motivação íntima, quando a pessoa atinge uma meta, ela vê que aquilo é positivo, que é saudável, ela sabe que aquilo é meritoso para ela, aquilo vai impulsionando a motivação íntima dela e mantém ela contínua. Ela vai vendo as coisas, que isso aí ajuda, né? A gente observar o que se passa nos detalhes e ver o encaminhamento das consequências das nossas ações, os efeitos, as consequências das ações, a pessoa ficando de olho nisso, ela aprende mais consigo mesma. Ela vê as derivações daquilo que ela fez. Por exemplo, eu já falei aqui, vou repetir para vocês. Uma coisa que é impressionante numa empresa é o seguinte. Você vai fazer uma empresa. Não existe nada daquilo. Não há pessoas, não há ideia, não há papel, não há nenhum documento, não há documentação daquilo. Você começa a se mexer. Aparecem as pessoas, aparecem os documentos, aparecem os locais, aparecem o tempo, aparecem as coisas. Então, daí a pouco você aparece. Tem, já tem o estatuto, tem o cronograma, tem o fluxograma, já tem a razão social, que já é alcançada e aqui está. Lá, pelas tantas, você tem 100 funcionários. Aqueles 100 funcionários já funcionam sem você. Mas que coisa? Foi eu que criei isso tudo? Como é que é possível uma coisa dessa? Ia ser um absurdo você olhar em matéria de empresa. Você fica besta. Como é que tudo funciona por si? Agora, veja. Para chegar nesse nível, pensa bem o esforço que é que foi feito a partir de você, que desencadou o processo, sobre horário, disciplina, organização, assinatura, às vezes, de ponto, entendeu? Função de cada um, estudo dos salários, departamento pessoal, às vezes, departamento de contencioso, depende do que é. Às vezes, um departamento de venda, um departamento de entrega, um monte de coisa que tem. Com o passar do tempo, aquilo tudo vai se organizando, organizando, organizando. Quando você vê, tem um corpo próprio que funciona independente da sua cabeça. Então, chega num ponto, você chega lá, pois é, eu, quando criei isso aqui, você não pode falar isso mais. Você sumiu. Seu egão foi para o espaço. Agora, eu ficava besta de ver isso em matéria de empresa com muita gente. Você pensa bem, eu tinha meu sócio, nós, muitas vezes, saímos até 40 dias, 45 dias, fora do Brasil. E eu tinha três procuradores que assinavam as minhas coisas, porque todo dia eu tinha que assinar documento. E ele atendia todas as empresas nossas. Meu sócio também saía, não tinha problema nenhum. Então, as coisas que você cria, com o passar do tempo, tem que largar você. Tem que ter vida própria, elas caminharem por si, e outra coisa, aí tem que ter, isso que eu estou falando, o mérito da coisa. Senão, não adianta. Você já pensou? Criam a vida própria da máfia, ou a vindade, e a máfia continua, isso é terrível. Como é que fica? Valdo. Ah. Mas você, quando criou as empresas, você já não precisava mais delas. Você não criou a empresa para sobreviver financeiramente. Não. Isso é totalmente diferente. Eu teve empresa que eu participei como sócio lá em Uberá, para ajudar as pessoas. Mas era coisa pequena. Mas havia uma delas que era muito bacana, mas eu não pude seguir, porque eu não tinha tempo. Não, é de milho. É. Entende? Que era uma usina de milho, que beneficiava milho, etc. Tudo fez pensar em matéria de milho. Agora, um negócio bacaninha, tudo bom. Mas eu não tinha tempo de seguir naquilo em Uberá, mas eu não tinha tempo. Agora, quando eu fui para o Rio, a situação foi diferente. Mas nessa ocasião, eu já tinha feito meu pé de meia, porque quando eu fui para o Rio, eu estava com os bolsos de fora. Duro. É assim que o povo chamava. É duro. Não tinha nada. Então, eu arranjei dinheiro emprestado. Agora, em três meses de consultório, eu paguei tudo, comecei a aplicar na bolsa. Quando chegou no fim do ano, praticamente, eu já tinha um milhão de dólares. Entendeu? Mas tudo olhando o processo todo. Para a época, era muita coisa. Mas também eu olhava tudo. Eu olhava o valor do dólar, o que equivalia. Então, era muito engraçado. Uma hora para outra, os caras chegavam lá e falavam assim, olha, eu estou vendendo uma pessoa de coisa. O que vocês queriam comprar de mim? Eu preciso de dinheiro. Eu disse, para o que você vai fazer? Eu vou comprar dólar. Eu falava claramente, mesmo para que eu estava comprando minhas coisas. O fato de não precisar sobreviver financeiramente das empresas já é uma meta meritória? Já não. Mas essa, para mim, eu acho que ela é inevitável, insuperável, insubstituível. Uma pessoa quer ajudar os outros, no meu estilo, assim, e ela está presa, caramba, em guaz. Não dá. Ela não vai conseguir. Ela não vai dormir direito. Vai ter problema. Vai ficar preocupada. Por isso que eu falo. Primeiro, faça seu pé de meia. Depois, você pensa na conscienciologia. Eu vivo falando para o povo que vem aqui. Faça primeiro seu pé de meia. Olha a sua sobrevivência aqui. Depois, você pensa em ser voluntário. A turma sempre... Você lembra? O tanto de gente chegar no lanceiro. Eu quero ser voluntário aqui perto de você. Faça, olha, primeiro seu pé de meia. Vamos ver. Faz. Depois, você aparece. Cresça e apareça. Para a pessoa ficar despreocupada. Eu não quero pessoas preocupadas comigo. Vai lá, junto comigo. Tem que ser pessoa despreocupada. É que a pessoa pensa em fazer a empresa para poder fazer o pé de meia através da empresa. Também pode ser. Mas isso é um dos sociais. Mas tem muita coisa. Pode fazer muita coisa. Pode participar. Não precisa de fazer. Pode ser funcionário. Tem uma série de condições. Valde. Agora, o que eu vejo é que não há outra solução alternativa ou opção. Uma pessoa que é muito preocupada com dinheiro deve esquecer o processo da conscienciologia. Com isso, eu não estou falando que é só o milionário que vai cuidar de... Não. É quem tem o pézinho de meia. Se tem, que ele pode ficar descansado, já pode fazer o voluntariado, ajudar os outros, essa coisa toda. Vocês querem mais explicitação e honestidade do que uma declaração dessa? Agora, eu sempre falei isso. No tempo todo, sempre disse isso para todo mundo. Ela tem que fazer um jeito de dar rendimento. São isso que as pessoas ganham muito mal. Nós temos milhares de profissões. Para que tem tanta profissão? Ela pode mudar, não é? Os caras, quando viram lá o Conscienciograma, e eu falo assim, o Conscienciograma tem só 2 mil questões. Precisa levar para 50 mil. Aí o cara virou profissão. Mas, Valdo, isso é demais. 50 mil, 2 mil para 50 mil não é nada. Pega só as profissões que as pessoas têm e põe lá dentro. Você vai ter milhares. Já está caminhando para 50 mil. Valdo, na sua opinião, qual o limite, qual o teto máximo de cosmovisão que pode alcançar uma pessoa jejum na parapsíquica, ou com muito pouca experiência parapsíquica? O que ela pode, o teto que ela pode alcançar? Não, ela pode ir longe. Muita gente jejuna, se transforma em evoluciólogo. Mas, sem... Não, sim, mas com experiência... Não, depende dela seguir essa tramitação lógica. Se ela tem discernimento, sai de baixo. Ela vai longe. De discernimento. Pensa nisso. Ela vai correr atrás de ter a experiência parapsíquica. Com lógica, com discernimento. Equilibradamente, harmonicamente, cosmopolíticamente, poeticamente, não tem erro nisso. Gente, a vida é matemática. Isso não é só a Rosa que fala, não. A vida é matemática. Vocês olham bem. Esse meu verbete é matemática. Tem uma opção de coisa aqui, matemática, nele. Olha bem. Tudo é matemática. Se você pensou uma coisa, tem que ver a outra. Um mais um é igual a dois. Isso é matemática, é aritmética. Vamos olhar como é que é. As coisas são assim. Você fez o bem aqui, vai fazer o bem ali, vai ter outro bem depois. Não vai aparecer o mal depois. Se aparece o mal, é por causa do processo da intrusão. Aí é só arriscar do mapa. Mudar o caminho. Como você falou na Rosa, tem uma sugestão na estrangeirismologia, que é o seguinte. No processo empresarial, quando um funcionário vai sair da empresa, vai passar a bola para um outro novo, o pessoal chama isso de phase out. phase, F-A-S-E, espaço, out, de fora, inglês. Chama isso de phase out. É quando está a passagem de bola. Essa passagem de bola de um funcionário. A nossa deusa Minerva vai decidir o seu veredito. Vai dar um veredito. Isso é coisa de empresa americana, mas a gente copia tudo. Quando há predisposição do líder em formar seu sucessor, mas mesmo assim nenhuma pessoa do grupo quer assumir o trabalho de liderança assistencial conscienciológica, ocorreu falha do líder ou dos integrantes do grupo. Ou será outro fator que preponderou. Me dê um ponto, o fato direitinho. Não adianta a gente raciocinar em cima de hipóteses aqui, não. Tem que ver o fato. Me dê o fato que a gente vai examinar onde é que houve o furo. Tem que examinar o furo. Isso pode acontecer em vários lugares. Podemos entender que a abnegação é competência dos serenões ou das consciências livres? Não. É competência de que tem um pouco já de discernimento. Ela significa que nós podemos alcançar a lucidez de que seja o melhor para todos? Sim. E é o que está acontecendo. Tem muita gente que já tem isso. É o caminho. É por aí. Professor Waldo, na página 82, em parafatologia, na terceira linha, de baixo para cima, o senhor menciona a autolucidez quanto ao convívio policármico, para-direitológico, no âmbito da grupo carmalidade intrafísica. Eu queria que o senhor explicasse melhor por que que nesse contexto da criação do sucessor o senhor colocou essa condição do paradireitológico aqui nesse convívio policármico. Para-direitológico, porque esse aí é quando o problema do grupo carmalidade intrafísico está muito amplo. Ele se estendeu, se ampliou, está grandão. Quando o negócio é assim, é difícil da pessoa avaliar exatamente os detalhes do que é que acontece. Se dentro daquela estrutura menor que ele consegue examinar, que ele consegue ter uma ideia, tudo está correto, e ele vai ver, então, que é o processo do paradireito, é o policármico, maior, amplo. Então, isso é seríssimo. Agora, a autolucidez maior é justamente isso. Dentro do grupo carmalidade, uma autolucidez, apenas visando a família nuclear, não resolve nada. Presta atenção. Então, por exemplo, esses casos dessas empresas familiares enroladas, que dão demanda, tudo isso, mostra. Eles não têm ideia nenhuma ainda do processo de fraternidade. Vão ter que aparecer de novo, ou outro tipo de família, tudo do mesmo jeito. O grupo carmalidade não vai poder se desmembrar. Então, pelo que eu entendi corretamente, é a partir dessa visão, mas paradireitológica, começando pelo grupo carmalidade intrafísica, que a gente vai chegar na policarmalidade, é isso? Agora, o convívio policármico, ele é o mais paradireitológico possível. Se uma pessoa tem autolucidez quanto a isso, sai de baixo. É que assim, que me chamou a atenção... Agora, veja, é essa aqui que começa a fazer a megaforização, que começa a ter o ataque paraterapêutico e outras cocitas mais. É que me chamou a atenção que o senhor incluiu essa expressão paradireitológica, porque ela está como um aposto, ela está entre vírgulas. Então, o que o senhor pensou na hora, o que o senhor quis justamente... É a visão, após o visão mais ampla... Ressaltar essa condição. Além disso, NEC plus ULTRE. Está certo? Está. Acabou. Nada mais além. Isso aí já matou a charada. Acabou. Agora, veja, isso seria a existência prática, objetiva, palpável e concreta da megafraternidade vivida. Porque uma megafraternidade que você vive com apenas o seu duplista, isso não é nada. A dupla serve para servir de pingueira para ir para a megafraternidade. Tem que ter mais gente nisso. Essa megafraternidade vivida inclui aquela atitude que o senhor falou, das vítimas receberem os algozes, fazerem assistência para os algozes, perdoar e assistir os algozes. Esse seria um exemplo. Aí é que vem o novo sacrifício. Aí é que vem a abnegação. Agora, chega num certo ponto, viu, Cris? A gente tem que examinar muito isso. É um negócio sério isso. Que é o processo da repetição. A recorrência. A hora que o negócio fica recorrente, você já viu aquilo mil vezes. Não tem mais problema. Uma das coisas que mais me ajuda, segundo o enumerador, ele já me chamou a atenção para isso, é o meu processo de recorrência. Ele é da enumeração. Ele falou para mim, você é da recorrência. Você deu muito valor para o processo da recorrência. Então, por exemplo, é isso que eu estava falando. Você faz uma firma, que aquela firma começa a criar outras. Tudo positivo. Chega num certo ponto que a recorrência ultrapassou toda a sua concepção, o seu idealismo, a sua capacidade de previsibilidade, o de prospectivologia. Essa é a minha. Agora, eu virei para ele e falei assim, olha, nem a sua, nem a minha, não são uma mais superior à outra. A gente tem que conjugar isso. Agora, por exemplo, vamos fazer uma listagem, uma enumeração das minhas recorrências. Essa eu não sei. Quer dizer, não sei. Eu não sei. Para fazer um negócio sério, até a extensão disso, eu não sei. Agora, o Zé F deve saber. Quando eu descomar, eu vou saber, através do Zé F. Vai lembrar as coisas, o que é que tem. Aí eu vou saber. Então, raciocina bem. O que é que você reclama dos outros? Se aquilo está ainda na base da recorrência que você ainda não identificou. Vocês estão entendendo a concepção da ideia que parece torcida que eu estou fazendo, mas não tem torcida nenhuma. Ela é super reta. Vocês estão entendendo, não é? As suas recorrências, até o momento, são ótimas, mais ou menos, ou péssimas? O negócio todo é esse. Vamos pensar nisso. Tudo é um processo de repetição. Então, a tendência da recorrência é cósmica, universal e sem exceção. Como é que fica isso? Professor Valdo, você poderia dar um exemplo dessa recorrência? No seu caso, para ficar bem mais claro, assim... Por exemplo, eu com vocês. Você quer mais recorrer do que é isso? As coisas que eu sei de vocês. Esse negócio meu, por exemplo, da identidade extra, personalidade consecutiva, ser ex, os processos de parapsiquismo, tudo isso. A própria OFIEX. OFIEX, vocês devem tirar fora, porque essa aí é mais difícil. Não deixar para lá. Mas pensa nisso. E as recorrências disso. Recorrências vítimas? Por exemplo, todo mundo que bate perto do meu pé, eu quero saber quem é. E eu procuro identificar. Extrafísico ou intrafísico? Você sabe que a última que apareceu lá em casa agora, esses dias, foi uma senhora que trouxe a Pops. Eu falei aqui para vocês? Antes da graça viajar, um dia antes, faz uma semana, a Pops apareceu. Ela soltou a Pops, fez aquela andar dela de malandra, carioca, e foi lá, me viu, etc. Depois voltou para ela. Daí as duas subiram. Tudo é recorrência. Vocês lembram que eu só vi aqui. Depois que eu estou aqui, eu só vi o Tales, uma vez. Mas o dia que eu vi o Tales também, eles me mostraram. Eu deixava ele no lugar para ele servir de modelo. Para eu esculpir os negócios. Trouxe sério. Agora, eu fico pensando. O próprio Tales melhorou a aparência. Porque ele tinha cara de gargo. Agora, ele não tinha mais. Entendeu? E gargo, geralmente, não é tão bonitinho. Então, veja, tudo é recorrência. Então, a recorrência assistencial de consciências. E é essa que a gente tem que fazer, o tempo todo. Sempre assistencial de princípios conscienciais. Não interessa a quem. Assistencial de princípios conscienciais. Não interessa a quem. Presta atenção. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Então, lembre-se de uma coisa. A árvore de Hades Burney comigo. Presta atenção. Olha a recorrência. Essa é terrível. Eu não lembro de ninguém, nas biografias, você já lê, alguém falou sobre isso? Que encontrou uma árvore. Pela terceira vida consecutiva, ele foi lá. E outra coisa, tinha diferença de séculos, de uma vida para a outra. Maravaldi, até certo ponto, essa questão da recorrência que você está falando, é o princípio do raciocínio científico. Que é a regularidade, até certo ponto. A regularidade. Mas tudo é assim. É, não é? E outra coisa, tudo é a quase verdade. Ou a verdade verdadeira, que é a mais difícil que tem. Porque tudo é a verpon, como eu chamo. Toda verdade é uma verdade relativa de ponto. Eu vou trazer, qualquer hora, as coisas aí do Freire Maio, que é esse grande cientista brasileiro, que ele escreveu muito sobre os processos da verdade. E ele era totalmente cético dentro das coisas todas. Mas ele queria fazer, abarcar tudo numa coisa só, coitado. Ele teve três inspirações de trabalho dele, que ele narra lá no livro. Mas ele era bem por fora da realidade. Dá até pena. Agora é muito engraçado. É um grande cientista brasileiro. É um dos maiores que o Brasil já teve. É Freire Maio. O que é? Nessa questão, por exemplo, do encontro da árvore, por três vidas diferentes. Por exemplo, na segunda vida, que o senhor teve contato com a árvore, o senhor lembrou que o senhor já tinha visto a árvore antes? Não, desde a primeira. Desde a primeira? Você já tinha tido outras retrocognições em outras vidas com a árvore? A recorrência é secular. Às vezes é milenar. O negócio é seríssimo. Agora você veja. Você olha só a expressão que isso dá para aquilo que você faz. Como é que você vai dar valor para essas coisas, aquele ambiente, o local? Aparece uma nova conotação em tudo que você está fazendo. E o incentivo que aquilo dá a você. Então, o processo de você entender a recorrência, a mão na roda. É a base do processo todo. De vida, de evolução, dessas circunstâncias todas. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 109 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 9 votos online. Antes de ler os recados, eu gostaria de pedir, estamos precisando, com urgência, voluntários para grampear os próximos verbetes. Então, toda aquela pessoa que possa ir hoje, no HoloCiclo, à tarde, vai estar colaborando com isso. Obrigada. Hoje vamos ter cinco recados. Julio, transmissão da tertúlia, Flávio, heterocrítica, pré-livro, Cristina Aracá, que é complementário, a mim, 40 manobras, Rosa, programa, vervetografia. Antes, Leonardo Firmato, vai fazer o convite para a Assembleia Geral, da manhã, e depois, Fernando, com os amigos da enciclopédia. Boa tarde aí, pessoal. Gostaria de aproveitar aí o tema da tertúlia, para convidar todos, para a próxima Assembleia Geral Ordinária do CAEC. É um momento importante para a instituição. A gente vai estar discutindo aí quatro assuntos, dois aí, são bastante importantes para nós. O primeiro é a aprovação do planejamento e orçamento para exercício 2011, com a nova gestão aí que vai entrar. E a eleição dos coordenadores do Comitê de Planejamento Executivo, para o triênio 2011 até 2014. É uma grande oportunidade para vocês conhecerem aí os novos coordenadores, o novo secretário-geral, olhar essa turma aí de frente, olho no olho, e conhecer o trabalho, tá? Começar a conhecer o trabalho que eles vão executar a partir de agora. Obrigado. Boa tarde. Em nome da equipe dos amigos da enciclopédia, nós queríamos fazer aí um apelo para o pessoal que está aqui assistindo as tertúlias e também aos teletertulianos, que são amigos da enciclopédia e que têm assinatura vencida, principalmente no mês de dezembro e de janeiro, nós temos 50 assinaturas vencidas. Isso causa um grande impacto aí no orçamento dos amigos da enciclopédia. Então é mais de 20% da base de amigos. Então a gente faz um apelo a quem quer e pode renovar a sua assinatura, que o faça pelo site ou pela recepção do CIEC, tá? Nós podemos dar todo o apoio se tiver alguma dificuldade. Também lembrando que nós estamos fazendo a reserva para o jantar de confraternização no primeiro encontro dos amigos da enciclopédia, que vai ocorrer no dia 8 de março, no terça-feira de carnaval, às 20h, aqui em Foz do Iguaçu, no Burbon Hotel. Então o pessoal de fora de Foz vai receber o e-mail e faz a confirmação por telefone ou por e-mail. E o pessoal que reside em Foz procura eu ou a Eliana Manfroy, que nós podemos entregar o convite pessoalmente. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou hoje aqui para trazer um recado aqui da equipe de transmissão. Nós estamos precisando de voluntários para fazer, para ajudar na equipe aqui de transmissão das tertúlias. Os pré-requisitos básicos para o perfil do voluntário é que seja morador de Foz, obviamente, para participar das transmissões aqui. É desejável que tenha uma experiência prévia com voluntariado, apesar de não ser necessária, é desejável. Uma outra coisa é uma disponibilidade mínima de em torno de 3 horas e meia, pelo menos uma vez por semana, do meio dia até umas 3 e meia, mais ou menos, para fazer todos os procedimentos necessários. Quem tiver interesse, tiver perfil para isso, ou uma outra coisa que seria, uma coisa que a gente pode dizer aqui, não é necessário que a pessoa seja um técnico em informática, mas que tenha pelo menos alguma afinidade, que não tenha problemas de trabalhar com equipamentos. e o resto a gente treina as pessoas. Qualquer interessados, procurem aí o pessoal da transmissão, pode ser comigo ou com o Leandro Martins. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. O meu convite é em nome do CAEC e da Editarios, para daqui a duas semanas nós vamos ter o evento Imersão Heterocrítica de Pré-Livro Conscienciológico, onde nós vamos debater o meu neolivro, que está ainda em fase de elaboração, para que ele vá mais bem elaborado ainda para a publicação na Editarios. O nome do livro se chama Teáticas da Invexologia, onde eu coloco sem otimizações e sem evitações a técnica da inversão existencial. Ele também foi um livro feito com inspiração no Conscienciograma, tem uma série de técnicas conscienciológicas muito sérias, e é um livro feito para quem gosta de debate. Ninguém que lê esse livro vai concordar com tudo, então nós estamos submetendo ele ao debate de vocês antes da publicação o mais breve possível. Quem faz a inscrição recebe esse exemplar aqui, para poder ler com antecipação. As inscrições são feitas aqui na recepção do CAEC. Repetindo, as datas são 5 e 6 de fevereiro, é daqui a dois fins de semana, sábado e domingo, aqui no auditório da Holoteca. Não tem pré-requisito, vocês podem vir e aproveitar o evento. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de reforçar o convite aos tertulianos e teletertulianos a participarem do acoplamentário que ocorre nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Eu e o professor Filipe Mansur vamos estar estudando com vocês e com os amparadores aspectos relacionados ao para-direito, à para-política e à para-diplomacia. Restam poucas vagas, então as pessoas que têm interesse em participar deste curso, nós vamos estar utilizando como base contextual para as nossas discussões o mega pensene trivocabular, para-direito significa mega fraternidade. Então quem tiver interesse em participar ou quiser mais informações, por favor procurem a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para os tertulianos e teletertulianos para virem participar do próximo 40 manobras energéticas que acontecem em abril, nos feriados da Páscoa, dias 21, 22, 23 e 24. Esse é um curso sem pré-requisitos, são quatro dias seguidos em que trabalhamos intensamente as energias em dinâmicas interassistenciais para conseguirmos uma desenvoltura maior no emprego das nossas energias no dia a dia. Esse é um curso ministrado pelo professor Epicon, Mário Oliveira. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada e até lá. Boa tarde. Para convidar vocês para o programa Verbetografia. A gente está convidando a todos que querem fazer o verbete para ser encaminhado para a enciclopédia da Conceciologia. O pré-requisito é só querer fazer o verbete e ter paciência pesquisística. O nosso modelo de programa dessa vez vai ser intensivo semipresencial. Então nós vamos fazer três encontros virtuais, dia 29 de janeiro, 2 e 4 de fevereiro, preparando título, uma pré-definição, para fazermos então a maior parte dele, que é presencial, do dia 9 a 13 de fevereiro. São quatro dias e meio intensivo, é o dia inteiro, e a gente conta com vocês. A gente pede então que as inscrições sejam feitas até dia 28 agora de janeiro. Tá bom? Obrigada. Reforçando que a Assembleia Geral será amanhã às 15 horas e o local no discernimento. O verbeto eleito para amanhã é fixação no rentável, especialidade auto-evoluciologia. Obrigada e boa tarde a todos.